Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui na cidade de Diadema. Vou andar e trabalhar aqui na cidade de Diadema. E também lá embaixo em São Bernardo do Campo. Só que eu vou gravar um vídeo de várias partes. Várias partes. E não vai ser um vídeo muito longo não, porque hoje está chovendo. Está nublado. O céu está nublado, cheio de nuvens. Certo? E eu vou falar inglês agora, eu falo inglês agora. Eu falo inglês agora. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje eu vou gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo aqui na cidade de Diadema. Cidade de Diadema, e também outra cidade lá, em São Bernardo do Campo. Cidade de Diadema, e também outra cidade lá, em São Bernardo do Campo. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui. Hoje é setembro. Ok, Março de Março, no março de março, não é março de 5,00? Não, não é março de março. Dia de Março de março de 12,00, março de 12,000. Março de março de 2022. 2022 saturday and well today i don't make one video very very big more than one hour because rain a lot last night and in this morning in this morning rain the rain the rain the i think more have more rain and the rain rain and the rain look at the sky sky not is blue don't you don't you have a clean sky blue sky only dark sky dark clothes in the sky can you see dark clothes in the sky and well i make one video i walking my feet but i don't make one video very 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 big no 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 not not no 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 i make a video little video today small little 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 because sometimes some guys speak for me oh my friend oh my god oh hey 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 josetadeu is my name my name is josetadeu 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 you make a video to very very long so much longer more than one hour and i don't have time to watch videos with more than one hour can you understand me do you understand me when i make videos more than one hour two hours more than two hours people don't watch full full the videos full 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 can you understand me opa beleza brother and well i take the caps here cap i work i walk in the work i take the cap cap put cap in my hand because i sell caps in the street cap i know cap do you know cap this is cap in brazilian language boné 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 and well now i speak in brazilian language portuguese language again so that's what i was talking about here in english that i'm going to grab a video and not going to grab a video long because there are some people who say that my name is josetadeu josetadeu right so there are people who say on my channel here on youtube they say and then josetadeu he wrote it in the comments he wrote it in the comments and then josetadeu you make a video very long you make a video of more than one hour one hour and a half two hours two hours two hours of video it's very long it's very big it's very big it's very long more than one hour two hours i don't even watch all the video all you know so I'll grab a video smaller then I'll grab a video small video small small video of less than one hour of walking of a roller you know then it's the same so it's so I'll I'll grab a video here in the city of Diadema I'll go and to another city I'll be in the city of the Campo to the Pé from here I'll go to the bonnet you know that I'm going to the bonnet 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 this here is a bonnet 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 cap cap I'll go to bonnet cap you know bombeta cap bonnet na rua you know so it's so I'll go Andando hoje de Diadema Daqui de Diadema até São Bernardo do Campo A pé E aí, amigo, tudo bem? Está descansando um pouquinho? Esperando o fiscal Esperando o fiscal? Para ele dar o saco de lixo? É, para liberar, para ir embora Ah, para liberar, para você ir embora? Ah, tem que esperar o fiscal, é? Sabia, não? Pensei que era só chegar e ir embora Não Aí ele pega esse carrinho aqui e leva também Não, não, deixa ali Ah, deixa ali Ah Beleza E aí, foi tomar café lá na Azuleide? Foi não Apesar que... É o outro lá Ah, é o outro, é Foi só uma vez, meu avi Uou E ela agora também está ficando mais no sítio direto agora É? É Ela fica lá no sítio, vai estar lá direto do sítio Ela e o André Falou, amigo, bom serviço aí Falou Então é isso Vou trabalhar Começar a trabalhar Tem a lavar rápido ali Que os moleques querem comprar uns bonés comigo Então eu vou parar esse vídeo aqui agora Então é isso Eu vou gravar um vídeo de Diadema até São Bernardo do Campo Até daqui a pouco Fui Então continuando o vídeo aqui nessa rua Descendo Aqui em Diadema Aqui é Diadema ainda Diadema City Então aqui tem um campo de futebol Campo de futebol O pessoal vem jogar bola aqui Hoje Acho que vai jogar bola hoje aqui Tem o pessoal com as barracas aqui Oi, Michael, pra boné? Hoje não, Michael Pra proteger a careca? Não Isso aqui é Deus que quer Assim será Ó, e isso aqui faz o cabelo crescer, sabia? Ah, então você vai vender pra caramba Só tem cara da cabeça pelada Cabeça pelada Não, hoje não Vai ter jogo hoje aí? Vai É porque eu tô vendo que vocês montaram a barraca aqui hoje Quem que vai jogar? Bom dia Quem que vai jogar aí? É uns times que a gente não sabe nem os nomes Ah, é? É um nome estranho, é Ah É Copa Diadema Ah, pensei que era do Copa O Água Santa Não, não é especial não O Água Santa eu vi lá embaixo No Parque Ecológico Lá do Eldorado Eu vi há dois dias atrás Mas eu vi que vai ter Jogo dia 12 Mas é lá no Lá na É, não sei o que Itaquera Não, Itaquera não É Esqueci o nome do lugar lá Que vai ter Acho que é lá no Eldorado mesmo É, Água Santa não joga aqui não Água Santa só joga lá no Ou no Ou no campo deles lá No campo deles lá É, lá no Eldorado, é No Corinto No campo do Corinto Esse é o melhor No campo do Corinto? Nos campos grandes Ah, é Ah, é Porque já é time grande, né? É O Água Santa, é É Aí aqui vai jogar só Aqui já joga só o time da Vila Só o Várzea Só o Várzea? É Ah, é Legal Quero que vai ser jogo Três horas? Quatro horas? Duas horas Duas horas? Ah, legal Falou, obrigado Boas vendas aí pra você Boas vendas Vai ter jogo hoje aqui da Várzea Futebol Futebol Vou falar inglês, agora eu falo inglês Agora Aqui eu tenho um estadio Futebol, estadio Soccer Soccer Brasília Soccer E hoje eu tenho um jogador Um jogo aqui Ok? Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso Que isso O que é isso, o que é isso, o que é isso? Loteria, loteria É loteria Loteria Vamos pra boné amigo? Obrigado meu irmão Proteger careca? Não, muito obrigado Falou Até mais Valeu, obrigado Então eu vou parar esse vídeo aqui agora Eu agradeço as pessoas que estão aí assistindo Comentando, dando like Valeu, obrigado, fui Então continuando o vídeo aqui Diadema Que é Diadema É a vila O nome dessa vila aqui é Pôr do Sol Pôr do Sol Então eu vou falar em inglês agora Speak English Bem, eu estou aqui em Diadema City Welcome And work Here in Diadema City And the name of this village Em português language Pôr do Sol Pôr do Sol em português language Pôr do Sol Em inglês Pôr do Sol Name of this village Name of this village Here in Diadema City Here in Diadema City Bom dia Bom dia Bom Good morning Bom dia em português language Em inglês Good morning Good morning Good morning Diadema City Diadema City And I speak in Brazilian language Português language Então é isso Aqui é Diadema O bairro O nome desse bairro Dessa vila aqui É Pôr do Sol O nome dessa vila Pôr do Sol É uma vila nova Essa vila aqui é nova É nova É nova É nova É perto de casa Essa vila é perto da minha vila Onde eu moro Aqui em Diadema Diadema City Cidade de Diadema Cidade de Diadema Então eu estou gravando os vídeos de caminhada sempre No meu canal A maioria dos meus vídeos são de caminhada Certo? Andando a pé Walking by Fit Walking Brasil Por isso que é meu nome no meu canal Walking Brasil Certo? Mas em breve aí Quando eu tiver um Conseguir um Um dinheiro A juntar um dinheiro Além do dinheiro Que eu Pra pagar as contas Aluguel de casa Conta de água Luz Internet Sobrar E der pra sobrar algum dinheiro Pra mim Juntar o dinheiro Pra mim comprar mais uns bonés aí Uns bonés Mais de primeira linha Boné Igual desses vídeos que eu gravei Das maioria dos vídeos que eu já tenho É gravado Dos de primeira linha Eu estarei Gravando vídeos de bonés Na internet Para vender Deixa eu ver Deixa eu ver um negócio aqui Olha Aí eu estarei comprando os bonés de primeira linha Boné Boné de qualidade De luxo Pra vender na internet Aí eu estarei vendendo na internet Só que eu vou tomar cuidado Pra quando eu for gravar Colocar no Mercado Livre Mercado Livre tá complicado hoje em dia Hoje em dia Eu já falei outra vez No outro vídeo Não sei se vocês assistiram O Mercado Livre Está mais rico Rico não Mais que bilionário Bilionário Porque tem até avião Então Controlando até os correios Tem até Caminhão E até Avião Pra transportar As mercadorias Aí É o seguinte O pessoal das antigas aí Que antigamente Era logo no começo Eu mesmo comecei Logo no começo Quando era o Mercado Livre Começou Nem era Nem era muito de vender A mais era Leilão Era só leilão Era a mais leilão Que tinha No Mercado Livre Quando eles começaram Com leilão Com leilão Vendendo coisas usadas E tudo Entendeu Agora hoje em dia Eles vendem carro Vendem apartamento Vendem coisa Cara Aí eles ficaram bilionários Aí não deixa Aí fica Um monte de empresas Também Um monte de lojas Grandes Vendendo atacado Quantidade grande Aí eles vendem Bem baratinho As lojas lá Colocam atacado Lá Vendendo bem baratinho Até mais barato Do que Do que outros Entendeu Aí fica difícil Meu amigo Vender Tá meio difícil De vender lá Entendeu E o pior também Vender em réplica Lá Primeira linha Porém de primeira linha Tá mais complicado ainda Tá mais difícil Aí eu irei colocar Gravar uns vídeos E colocar no Facebook No Facebook No Whatsapp Facebook Whatsapp E alguns modelos Que eu ainda vou pesquisar Vou colocar em outros sites de vendas Sem ser Mercado Livre Aquele Shopping Shopping Eu tenho certeza Que é mais Não tem muita Burocracia Muita Perturbação não Como tem no Mercado Livre Entendeu Ó No Mercado Livre Eu coloquei aí Acho que uns Três Quatro bonés aí Nem visualizações Não teve Cara Nem pergunta Nem pergunta Teve Nem carregador celular Nada Não perguntaram nada Nem perguntaram Muito menos Compraram Entendeu Já tem quase um mês Então é isso Quando eu comprar os bonés aí Tiver um dinheiro aí sobrando Comprar os bonés aí De primeira linha Os bonés De qualidade De luxo aí De Dos mais Melhor que tem Igual desses Primeira linha Que eu gravei aí Que eu tenho gravado aí No meu canal Que eu gravei Que eu não tenho no momento Eu tenho gravado no meu canal Mas não tenho Certo Foi quando eu tinha o dinheiro Quando eu tinha E tinha comprado E tinha e vendia Vendia inclusive na rua Quando eu vendia Eu tava vendendo na rua No momento eu não tenho No momento eu tô vendendo Mas o boné é barato Certo Boné de segunda linha Na rua Entendeu Aí o seguinte Boné de vinte reais Quando eu for vender Os bonés de primeira linha aí Que vai ser na faixa de quarenta reais Os primeiros De primeira linha Quarenta reais Quarenta e cinquenta Até sessenta reais Os primeiras linha De luxo Aí o seguinte Repito Eu não vou ficar colocando Em Mercado Livre não Pra não ter problema Porque logo no início Eu tive um problema Só porque eu coloquei O boné do BMW Primeira linha O Mercado Livre Bloqueou minha conta Por Ficou quase duas semanas Uns dez dias Bloqueado Logo no início Eu nem tinha começado A abrir o canal Quando eu comecei A abrir a conta Abri a conta Lá no Mercado Livre Em poucos dias Que eu tava com a conta Eles já bloquearam Por causa de um boné Do BMW Esse boné Que eu tenho gravado aí Vocês podem ver Tem um boné gravado aí No meu canal Do BMW Eu tinha colocado Lá no Mercado Livre Eles cancelaram o anúncio Depois bloquearam Depois bloquearam a minha conta Lá por uns dez dias Entendeu Eles não cancelaram a conta Não Eu tô com a conta A aberta Só que eu fiquei Com a conta bloqueada Por uns dez dias Eles bloquearam Os anúncios Entendeu E só liberaram os anúncios Depois de dez dias Só que esse Do mercado Do ex-boné Do BMW Boné do BMW Eles cancelaram Boné BMW Meu amigo Primeira linha Nada a ver Nada a ver Se fosse um Um boné aí De marca Muito mais famosa Entendeu Boné de carro Boné de carro Não sei Não entendi Por que eles bloquearam E cancelaram aquele anúncio Boné de primeira linha Do BMW Entendeu Aí é o seguinte Mercado Livre Tá muito chato Cara Entendeu Esse Mercado Livre Tá muito chato E o pior também Que tem muito concorrente Que inclusive Eu tenho certeza Tem muito concorrente Principalmente de loja Aí loja aí Daí da Do 25 de março E do Braz Que coloca lá No Mercado Livre Só que eles colocam É no atacado E vende lá no atacado Bem baratinho lá Entendeu Aí Esse concorrente aí Inclusive Aí fica querendo derrubar O pessoal É pequeno Entendeu O vendedor pequeno Vendedor novo Fui pequeno Igual Eu assim Que sou novo Comecei agora Abri o canal Só que eu já sou velho Já Velho de guerra Desde quando iniciou O Mercado Livre Eu já vendi Lá no Mercado Livre Já fui até Mercado Líder Entendeu Não sou nenhum novato Eu não uso novato Porque eu abri agora A conta Poucos dias aí Que eu abri Entendeu Pouco tempo Certo Então é isso Então esse Mercado Livre Tá muito chato De vender Entendeu Agora se for R$ 150 Mas tem moleque Tem uns moleque aí Que são cheios de coisinha Gasta mesmo Ele arruma R$ 1.000 de salário mínimo Mas ele quer usar o original Ou muitas vezes nem trabalha Aí quer forçar o pai O pai que não ganha nada Pobre Que mora na favela Não ganha nada Pobre Fica forçando o pai A comprar só o original Que custa R$ 200 Os réplica primeira linha Que custa de R$ 35 R$ 40 R$ 50 Entendeu Que são A qualidade é idêntica Ao original É a mesma coisa É a mesma coisa Entendeu É a mesma coisa É o mesmo tecido É a mesma coisa Só o que muda Só dos réplica primeira linha É só as etiquetas Na parte interna Entendeu Mas o tecido A qualidade é a mesma Dos original Inclusive eu já ouvi falar Que tem empresas aí Que fabricam os original Que fabricam também os réplica Os segunda linha O primeira linha Esse réplica Os próprios fabricantes Dos original Faz Fabricam esses bonés Entendeu E vende por aí No atacado Por aí Centro de São Paulo Aí na rua Vista de Março No Brás Que tem milhares de lojas Que vende Entendeu Aí inclusive tem isso Tem milhares de lojas Que vende no centro de São Paulo No Brás Não só aqui no São Paulo Mas todas as cidades Todas as cidades do Brasil Aí a internet Fica cheia de coisa aí Quando a gente coloca o boné Primeira linha Réplica Cheia de coisa Entendeu Aí eu fiquei chateado Que eles bloquearam Minha conta por 10 dias Entendeu Aí ó Eles liberaram a conta De novo Mas só que ninguém Nem 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 visualizar Os anúncios Não visualiza Entendeu Eu tenho que colocar no Facebook Mesmo fazer Entrar em grupos Começar Conversar Fazer Colocar um monte de amigos No Facebook No Whatsapp E tal Entendeu Isso quando eu comprar os boné Entendeu Em breve Em breve Eu estarei comprando os boné E fazer isso Vender no Facebook No Whatsapp Entendeu De repente no Shopping Também O LX 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 Acho que o LX Que chama Entendeu Esse Mercado Livre aí Tá cheio de coisa Entendeu Toda hora você vê Caminhão aí ó Lá no centro Lá ontem mesmo Eu fui lá no centro Na Rua 25 de Março Tinha um caminhão Do lado da Do lado da Da galeria lá Onde vende boné Atacado Ele estava lá O caminhãozão gigante Da Mercado Livre lá parado Porque São os caras lá Que vendem Os donos de loja Lá que vendem No atacado Vende no Mercado Livre Aí eles pegam e vendem Num preço bem baratinho Lá no Mercado Livre Aí valeu os caminhões lá Carregar lá As toneladas lá De boné Entendeu É Por isso que eu não sei Esse Mercado Livre Aí está milionário Cara E graças E graças As custas As custas nossas Dos pequenos Que começou a ajudar De logo no início Entendeu No ano 2000 Aí Entendeu Ano 2000 2001 2003 2005 2010 Entendeu É isso maluco Eu mesmo ajudei muito Esse Mercado Livre aí Eu já vendi muito lá Gastei muito lucro Para eles lá Inclusive eles Hoje em dia Ainda tem um Problema ainda Um defeito aí Numa coisa que eu não gosto Gostei também Sabe o que é Que eles inventaram De um ano para cá Eles inventaram De você Além de pagar A comissão Você tem que pagar Mais 5 reais De cada venda Aí eles cobram 13 reais Em cima da sua venda Aí você vende Um produto Eles cobram 13% Em cima da venda E ainda cobra Mais 5 reais Ainda cobra mais 5 reais Além dessa Dos 13% Sem fazer nada Quem é que faz É você A pessoa Vendedora O vendedor é que faz O vendedor é que Que tira a foto Que o vendedor é que vai pagar A internet Que vai pagar A conta de luz A conta de internet Vai embalar Vai gastar com a embalagem Entendeu Vai gastar com a impressora Vai gastar com a conta de luz Com a conta de internet Entendeu Vai gastar com tudo Com gastar o seu computador Que com o tempo O computador vai gastando Vai ficando velho Entendeu A impressora Vai comprar tinta Entendeu É o vendedor que gasta O mercado livre Não gasta nada Nada, nada, nada Aí eles pegam e cobram 13% E ainda quer cobrar Mais 5 reais De cada venda Eu não entendi isso Por que que eles fazem isso De querer cobrar Além dos 13% Querer cobrar Mais 5 reais Ainda de cada venda Entendeu Aí eu coloquei Abri essa conta aí Mas eu não tô nem Nem muito Interessado Nem muito Animado Pra continuar A colocar produtos Do mercado livre Não, maluco Entendeu É isso mesmo Então se você não gostou Não tô nem aí com você também Se você é do mercado livre Tô nem aí com você Entendeu É isso mesmo Entendeu Então vou parar esse vídeo aqui Que eu estou trabalhando Eu trabalho na rua Andando aqui Certo E eu gravo o vídeo Na rua também Andando Porque eu trabalho Na rua andando Certo Também E é isso Valeu, obrigado Fui Então continuando o vídeo Aqui Eu estava falando sobre Agora há pouco Ali em cima Sobre boné Sobre venda Sobre a vida Sobre mercado livre Site de vendas É o seguinte Eu sei que não interessa Muito Esses assuntos Para vocês Que assistem meus vídeos De caminhada De rolê Mas estava falando ali Para me desabafar um pouco Estou meio chateado Porque nessa internet Não vendi nada 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 Só vendo na rua mesmo Só vendo na rua Na rua Andando Na caminhada Certo Não vendi nada Já tem quase dois meses aí Que estou tentando aí Mas não vendi nada Mas eu em breve Estarei vendendo Em breve Estarei vendendo Teve uns dias aí Que eu fiquei até Querendo parar de vender Boné E vender balinha Igual esse senhor aqui E essa balinha aí Conta quanto Um real Um real Agora não tem trocado Senão depois eu compro contigo Tá bom Obrigado Boas vendas Tudo de bom Entendeu Eu já até pensei De fazer isso Igual aquele senhor ali Vender balinha na rua No farol Porque na rua Também está difícil De vender Boné na rua Andando Certo E na internet Dá para vender Só que tem muito concorrente Cara E muito hater Muita gente Muito inimigo aí Que fica querendo Atrapalhar a vida dos outros Entendeu Eu não gosto De ver ninguém Ganhar dinheiro não Entendeu Tem muita gente Que gosta de atrapalhar Eu sei disso Entendeu Mas eu Não estou nem aí não Maluco Não estou nem aí Com vocês não Entendeu Eu vou Em breve Estarei vendendo aí Eu falei de mercado livre Que vocês já Falei Não vou repetir Já falei Vocês já entenderam Eu vou vender mais Eu vou colocar No facebook Em breve Estarei A todo vapor Lá Entendeu Google Me associando Um monte de Entrando Um monte de Grupo Centenas de Milhares de Grupo Entendeu E colocando Um monte de Milhares de Amigos No facebook Colocando vídeo Lá no facebook Fotos E tudo Entendeu Quando eu tiver O dinheiro Que puder Comprar Os bonecos Agora No momento Eu não tenho Mas eu Em breve Estarei fazendo isso Estarei colocando No facebook Maluco E vendendo Também A vista No dinheiro E também Pagando No cartão Ou no pix Com a maquininha Entendeu Entregando em mãos Só que Dependendo Da venda Se for Uma venda Não compensar Um bonezinho Só Baratinho Não compensar De eu Entregar Uma pessoa E ser muito Longe Eu não vou Entregar Não Aí Eu vou Colocar No facebook E pelo Whatsapp Também Aí Se aquela pessoa Quiser Pagar O frete Pagar O Correio Eu mando Até pelo Correio Certo E como A pessoa Tem meu Facebook Meu Whatsapp Meu endereço E tudo Todos os meus Dados Com certeza A pessoa É lógico Que a pessoa Irá confiar Eu já cheguei A vender Fora do Mercado Livre Muito Para muita Muita gente A pessoa Teve Já Centenas De pessoas Que confiaram Em mim E compraram Me pagando Para mim Direto Para o meu Banco Fazendo A transferência Depósito Na minha Conta Do banco Entendeu E eu enviei Para a pessoa Direitinho Pelos Correios Já aconteceu Isso várias Vezes Já fiz Isso várias Vezes Entendeu Na época Que eu vendia No Mercado Livre Entendeu Só que eu não vou Ficar mais vendendo No Mercado Livre Não Vou ficar colocando Vídeo no Youtube E quando eu tiver Colocando os vídeos Dos boné Eu vou colocar Aí eu vou colocar Realmente que eu tenho Boné E estarei guardando Boné Guardando Boné Para quando a pessoa Comprar Igual eu fiz Com esses boné Liso Eu tenho Os boné Liso Eu tenho Os boné Liso Da época Que eu vendia No Mercado Livre Que Os boné Liso De telinha De redinha Trunker Vocês Podem ver Que está aí No meu canal Esses bonés Eu tenho Eles Eu tenho Só um A maioria Deles Dessas cores Só tenho Uma unidade Então Eu coloquei Para vender Só que Eu não Vou vender Vou vender Só à vista Só assim Para pegar Em mãos Entendeu Entregar Em mãos Mas dependendo Do local Se for muito distante Não compensa Eu entregar Porque eu vou vender Ele Estou vendendo Ele barato 20 reais Aquele boné Lá Entendeu Que é um boné Liso Só que Não é Réplica Não É Boné Liso Original Eu mostrei Aí Gravei o vídeo Mostrei Falei Sobre o vídeo Sobre o boné Entendeu Só vocês Assistirem Aqueles vídeos Desses boné Liso De trunk De redinha Liso Entendeu Então Se for Para entregar Assim Pertinho Aqui Perto Não preciso Gastar Com ônibus Até compensa Porque eu estou Vendendo o boné Por 20 reais 20 reais O preço Que eu paguei Vendendo pelo preço Que eu paguei 20 reais Aí eu vou Ainda gastar Com passagem De ônibus Gastar Passagem de ônibus Aqui é 5 reais 10 e 10 Vou gastar Ainda 10 e 10 reais 10 e 20 centavos Para entregar Para a pessoa Não tem como Entendeu Aí se a pessoa Quiser comprar Só se for Próximo mesmo Se tiver Alguém que queira Comprar Aqui próximo Dá para me entregar E aí A pé Entregar na hora E a pessoa Me pagar na hora Os 20 reais Certo Agora Agora os boné Que eu colocar E quando eu for Colocar no Mercado Livre No Mercado Livre Não No Facebook No Whatsapp E tal Os boné Mais caros De primeira linha E a pessoa Quiser comprar Comigo E morar longe É só pagar O frete Paga o boné E o frete O boné de primeira linha Que eu vendei por 40 reais Boné flex fit Fechado Por exemplo Aqueles Oakley Fechado Gascran Aquele fechado Flex fit Lá Da Oakley E E E os outros Outras marcas Lá O Volco O MCD O Kick silver Aqueles boné fechado Vocês estão ligados Qual é Que eu estou falando Que um deles O que tem Mais tem visualização Inclusive Que mais Pessoas gostaram Que mais viram É um preto Preto Da kick silver Com o símbolo Vermelho Esse boné Da kick silver Entendeu Quando eu tinha Comprei ele Vendi rapidinho E dá pra vender A 40 reais Fácil Porque é uma réplica De primeira linha De primeira linha De excelente qualidade O tecido Qualidade Costura Entendeu Aí Quando eu tiver o dinheiro E for comprar Esse boné Vou gravar o vídeo E aí Vou explicar Falar Você pode me acessar Me procurar Aí vou colocar O link do whatsapp Colocar Meu whatsapp O link do whatsapp Não Link do facebook Na minha conta do facebook Pra você Poder falar comigo No facebook Meu whatsapp Que aí eu poderia Mandar foto Pelo whatsapp Vou colocar foto No facebook Vídeo no facebook Entendeu Aí você poderá Comprar comigo Só que no momento Eu não tenho Não tenho Mas eu antes Já estou Já adiantando Pra vocês Que antes Antes de eu comprar Já estou adiantando Pra vocês Que eu vou fazer isso Entendeu Porque no mercado livre Não tem como Mercado livre Já era Mercado livre Agora é só Pra empresário E milionário Dono de loja Aí Que vende 100 mil Por dia 300 mil Reais Por dia 500 mil Reais Por dia Mercado livre Agora tem Avião Tem até avião De transporte Mercado livre Tá comprando Acho que Tá quase Comprando Correio Já Correio Comprando Correio Entendeu Porque o correio Se for Privatizar O correio Acho que Até o mercado livre Vai comprar O correio Entendeu Por que Porque Tá bilionário Aí é o Pessoas pequenas Aí ó A gente que Ajudou aí Logo no início Do mercado livre Aí eles Eles querem Distância Entendeu Não querem Ajudar não Não querem Ajudar não Entendeu Estão ajudando Os milionários Os empresários Bilionários Que tá dando Lucro lá Pra eles de milhões Entendeu Então é isso Eu vou Vou ficar falando Muito não Que eu estou Andando Na caminhada Gravando vídeos De caminhada Certo Então aí eu vou Subir aqui A São Bernardo do Campo Aqui ó Aqui é Diadema Certo Aqui é a cidade De Diadema Como eu falei Lá em cima Logo no início Eu vou gravar Um vídeo De Diadema E São Bernardo do Campo Mas hoje eu vou gravar Um vídeo De mais De São Bernardo do Campo Do que Diadema Apesar que eu já gravei Já umas meia hora Meia hora De Diadema Que Diadema Desse rio pra lá Do rio pra lá É Diadema Do rio pra lá É São Bernardo do Campo Certo Daqui desse rio pra lá É São Bernardo do Campo Certo Então é isso Aqui é um rio Um rio Não, um córrego Não, um córrego E um rio É um rio Um rio Córrego Certo E divide aí ó Avenida Robert Kennedy Ali ó Robert Kennedy Essa aqui é a Avenida Piraporinha Avenida Piraporinha Aqui de Diadema Certo Então é isso Então eu vou falar em inglês Agora eu falo inglês Porque eu vende capas na rua, mas eu vejo e preciso vender capas na internet E eu tenho algum problema vender na internet Mas eu não me importo, talvez depois de alguns dias, talvez no futuro, quando eu faço dinheiro Porque agora eu não tenho dinheiro, mas quando eu tenho dinheiro eu compro Especial caps para vender, mas eu vendi no Facebook e no Whatsapp Porque eu tenho um site, uma empresa aqui no Brasil, na internet O nome é Mercado Livre, não é bom para pequenos, para as pessoas Só para pequenos, pequenas empresas, não é uma empresa Não é uma empresa, é para as pessoas Esse site é só para uma empresa, uma grande empresa Uma grande empresa, uma grande empresa, uma grande empresa Você sabe? Mercado Livre Não é bom para você Não é bom para uma pequena empresa, uma pequena empresa Você sabe? E para as pessoas Para vender nesse site E, bem Eu estou caminhando aqui Em Diadema City Em Diadema City Em Diadema City E em São Bernardo do Campo Em São Bernardo do Campo City E agora eu estou caminhando em São Bernardo do Campo City Eu estou caminhando aqui Eu estou caminhando aqui Yes, this way And this way Ok? And now, I stop this video now And the way Yes Então, continuando o vídeo aqui Eu vou andar aqui em São Bernardo do Campo agora Eu estava andando ali na Indiadema Ali atrás Olha naquela esquina A esquerda Ali oh Eu estou vindo de lá Na esquina A esquerda Virando a esquerda ali naquela esquina É Diadema, certo? De virando pra cá Aqui ó, daqui ó Daqui pra cá já é Inclusive tem um rio ali ó, tem um rio aqui Desse lado aqui ó São Bernardo do Campo Certo? Cidade de São Bernardo do Campo Então agora eu vou andar aqui São Bernardo do Campo Andar e trabalhar, estou andando trabalhando Certo? Trabalho na rua Vendo boné na rua, certo? Assim, eu estava falando aí sobre Aquele negócio lá de eu comprar Mais pra frente aí quando eu tiver um dinheiro Comprar os boné de primeira linha Então é isso, eu não vou ficar falando muito não Já falei, entendeu? Vocês já entenderam Já entenderam, eu falei um bom tempo lá Sobre isso Na última parte eu gravei ali em cima Entendeu? Não vou ficar falando muito mais Sobre isso, entendeu? Vocês já entenderam já Entendeu? Então É, eu vou falar inglês agora Não expliquei inglês não Vou falar inglês agora Bem, eu estou aqui em outra cidade São Bernardo do Campo Cidade Over there Over there In the corner After That corner In the left side Is Diadema City Diadema City And here Is another city São Bernardo do Campo City And they are walking And they are walking And working here This city I walking 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 And they work And they well Over there The left side You have a river Little 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 river Little river And here Is São Bernardo do Campo City São Bernardo do Campo City One city Here In São Paulo State Brasil Have a look The river River Well, I speak In Brasilean Language Portugues Language Então é isso Estou falando aqui Inglês A mesma coisa Que eu falei Ali na frente Ali à esquerda É Diadema E aqui é São Bernardo do Campo E aí tem um rio Aqui Um rio não Um riacho Não Um pequeno rio Um riacho Aqui É um riacho Tá vendo aí Então E aqui Aqui não é mais Diadema São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Certo? Então E como eu estava falando Eu estava falando Sobre Então eu estava falando Aqui Sobre O tal do Mercado Livre Então cara Aí Mercado Livre Olha o tamanho do caminhão Eles compraram até avião Agora Aí compraram avião Compraram caminhões Que estão Acho que Já não compraram Até o Correio Porque A maioria das entregas Estão sendo feitas por eles Quase não estou vendo Mais Carro dos Correios Andando pelas ruas Entendeu? Aí o que acontece Esse Mercado Livre Ficou milionário Bilionário Aí eles não estão Mandando mais atenção Para os vendedores Pequenos não Maluco Os vendedores pequenos Estão passando Passando necessidade Estão Tendo um problema A maioria Dos vendedores pequenos E principalmente Vendedor novo Entendeu? Aí o que acontece O que acontece Que eu estava falando Para vocês Realmente Vou repetir O vendedor novo Ele compra lá Lá no centro Numa loja Que inclusive Vende no atacado Você vai lá Comprar Na loja A mesma loja Que você compra Lá Eles vendem Nesse Mercado Livre Na quantidade No valor Bem baratinho No valor Que você paga lá Entendeu? No atacado Aí Aí o que acontece Você é pequeno Você não tem Muito capital Não tem muito dinheiro Você coloca lá Uma unidade De um produto lá Para vender no valor Para você ter um lucrinho Aí você acaba Não tendo lucro Por quê? Porque eu estava falando Eles cobram 13% de uma venda Sem fazer nada Eles não fazem nada Só para você Colocar lá o anúncio Você que tem que Tirar foto Gravar vídeo Tirar foto Montar página Gasta com a luz Gasta com a internet Gasta seu computador Gasta sua perna Gasta sua voz Gasta sua mão Gasta sua energia Gasta tudo Você que faz tudo Eles não fazem nada Nada, nada, nada Você só coloca O anúncio lá O produto lá Eles não fazem nada E querem cobrar Além dos 13% Eles querem cobrar Os 5 reais Eles cobram 13% Da venda E mais 5 reais De cada venda Entendeu? Está errado isso Está errado Eles inventaram Essa história De além de cobrar A porcentagem Cobrar mais 5 reais Entendeu? Aí além dos 13% Mais 5 reais Se você colocar Um produto lá De 10 reais Para ter um lucro Para ter um lucro Um produto que você pagou Vamos supor Você pagou um produto 7 reais Você pagou 7 reais no produto Você coloca lá o produto Por 10 reais Para ganhar 3 Você não ganha 3 não Maluco Você vai ter prejuízo de 3 Porque 10 reais A comissão De 13% Mais 5 reais Vai ser Eles vão comer de você Na venda Eles vão comer de você Uns 7, 8 reais E ainda você vai gastar Com a embalagem Etc e tal Aí você vai gastar Você vai colocar Para vender por 10 E vai ter prejuízo De 15 Entendeu? É isso mesmo Maluco Está acontecendo Esse mercado livre aí Entendeu? Esse negócio De cobrar 13% Mais 5 por 5 reais De cada venda Está errado Maluco Está errado Entendeu? Então é isso Eu vou parar Esse vídeo aqui agora Porque já falei Muito sobre isso E vou ficar falando Mais sobre isso não Entendeu? Vou ficar falando Mais sobre isso não Eu deixei trabalhar Que eu ganho mais Trabalhar aqui na rua Graças a Deus Eu já vendi Dois boné ali Entendeu? Vou ver se vende Mais um aqui Mecânico aqui Escapamento aqui Dos pneus aqui Viu cliente aqui Que já comprou A borracharia ali Entendeu? Porque aqui É tomar lá da casa Já pega o boné Já põe na cabeça E já põe Já me dá o dinheiro No bolso E pronto Tchau Entendeu? É isso mesmo Até daqui a pouco Fui Então continuando o vídeo aqui São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Então é o seguinte Eu estava falando Sobre aqueles Assuntos de Internet De boné Só que é o seguinte Em breve Eu estarei vendendo Além de boné Eu irei procurar Outros produtos Para vender também Tem um dos outros Produtos que dá para vender Dá para vender bem Que não tem problema Com Problemas de Problemas gerais E produtos que Pouca gente vende Entendeu? Tem um monte de produtos Que dá para vender Para ter um lucro Entendeu? Que dá para ter um lucro Mais ou menos Eu lembro que na época Quando eu vendia Mercado Livre Era cobrado só Era só comissão Certo? Era só comissão Aí Tinha comissão Dependendo do tipo de anúncio A comissão era um pouco menor Ou um pouco maior Certo? Só que é o seguinte Era só comissão Aí eu tinha Dá para ter um lucrinho Mais ou menos O boneco eu pagava lá 15 reais Eu colocava na época De 15 reais Eu colocava ele por 25 Por 25 reais Ganhando 10 reais Eu pagava uma faixa de De 2 e poucos 2,50 Eu acho De comissão Aí Ainda sobrava 7,50 Aí eu vendia vários Só vendia Vamos ver Porque eu vendia 10 Na época Tipo assim Eu vendia 10 bonés num dia Ainda tinha um lucro de 75 reais Mas era só 2,50 Agora não Agora Agora eles cobram Além dos 13% Eles cobram esses 5 reais Aí fica complicado Meu amigo Fica muito complicado E ainda tem essa Ainda de frete grátis Que eles colocam lá Frete grátis Mas não é eles Que pagam o frete É o vendedor É o vendedor que paga Vocês não sabem Pra quem não sabe Quem é comprador Não sabe disso Quem compra lá E nunca vendeu E não é vendedor Não sabe disso Mas a gente vendedor sabe Cara A gente não é bobo A gente sabe disso E a gente vê isso E a gente sabe disso E é realmente isso Quando custa lá Frete grátis Você pensa que é o mercado livre Que vai pagar O frete É ruim hein Quem paga o frete É o vendedor Aí você coloca A frete grátis Pra você pagar Pro frete grátis Você vai pagar Você vai pagar 13% de comissão Mais 5 reais Da venda E ainda vai dar A frete grátis ainda Aí você vende Sem ter lucro Você vende Pra ter prejuízo Vende com prejuízo Vender com prejuízo Não compensa maluco Não compensa E realmente Como eu tava falando Compensa mais Pra empresas Grandes empresas Que vendem aí De milhares por dia Milhões Vendem um milhão De reais por dia Aí compensa Eles vendem lá No atacado Eles vendem no atacado Ganhando um real Dois reais Mas eles vendem Um milhão Num dia Aí de um milhão Eles ganham um milhão De reais De um milhão Ele ganha um real E cada um milhão É um milhão Entendeu É isso Aí O mercado livre Tá dando atenção E dando mais É Atenção pra esse pessoal aí Empresário grande Vendedor grande Entendeu Donos de loja A maioria dessas donos De loja Antigamente Quando começou O mercado livre Não tinha isso Quando começou O mercado livre Não tinha isso Não existia isso De ter um monte De loja De vendendo lá Entendeu Era só vendedor mesmo Eu lembro lá No ano 2000 2000 2000 e pouco 2002 2003 2005 2010 O que acontece Era só vendedor E tinha inclusive Era leilão Tinha Era tal de leilão Era leilão Era leilão De produtos usados Relógios usados Tudo Tinha muita gente Vendia relógio Mas era tudo vendedor Vendedor Pessoa física Normal Beleza Tranquilo Entendeu Tudo Vendedor pequeno Aí depois Depois de um tempo Depois de um tempo Pra cá Eles começaram A exigir CNPJ Aí começaram Aí depois Colocaram Além da comissão Colocaram Esse negócio De cobrar Mais 5 reais Além da comissão Mais 5 reais Além da comissão Entendeu Aí ficou Ficou Não Está bem complicado Bem difícil Pra um vendedor Pequeno Entendeu Um vendedor pequeno Que tem pouco capital Pouco dinheiro Entendeu Pra Pra trabalhar E vender no mercado livre Complicado Maluco Complicado Caramba Fechou a loja Fechou a loja O que está acontecendo Não é Serralheria Será que já é mais de meio dia Ou já fechou Já porque é meio dia Isso aí de casa Era 9,5 Eu vi duas lojas Ali fechadas Serraria aqui E a outra ali Agora Essa aqui está aberta Esse mecânico Aqui está aberto Então é isso Meu amigo Eu vou parar Esse vídeo aqui Vou parar De ficar falando isso Que eu já falei muito Sobre Esse assunto aí Tenho certeza Que tem gente Que nem gosta Tem gente Que até Da internet Que não gosta Inclusive tem muitos Hater aí também E muitos inimigos também Nessa internet Já sei Tem muitos concorrentes Que querem Que eu se ferre mesmo Nem quer que eu volte A vender Que eu faça sucesso No mercado livre Nem o site da internet Porque tem muitos Hater aí E muitos inimigos Nessa internet também Entendeu Tem muita guerrinha também Fora a guerra lá da roça Tem aqui no Brasil também Guerra 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 No futebol Guerra de religião Guerra Guerra no futebol Guerra na política Aí na política Fica guerreando Aí é porque Eu sou da esquerda Eu sou da direita Eu sou de baixo Eu sou de cima E eu sou do meio Eu sou do centro Eu sou do centrão Eu sou do meio Eu sou da esquerda E da direita Aí fica uma briguinha A briga de política E aí tem a religião E aí tem a religião também É porque eu não sou budista É porque a religião católica É cheia de estátua lá na igreja É Eu sou evangélico Evangélico é que não tem estátua nenhuma Fica adorando estátua Esse negócio aí de estátua Entendeu Aí tem também os islãs Os islâmicos lá Os judeus Aí fica lá brigando lá Os jogando bomba Entendeu É guerra É guerra em todo lugar E no futebol Ficam os palmeirenses Dando tiro e paulada Nos São Paulino São Paulino dando paulada E os curitianos Dando paulada E tiro e facada Nos palmeirenses E nos santistas Entendeu É guerra no futebol Guerra na política É guerra na internet Guerra em todo lugar E guerra Agora o estado da Rússia É a Rússia com os Estados Unidos Com a França Com a Ecrânia Com todo mundo Entendeu É assim mesmo Brasileiro O mundo inteiro O ser humano Gosta muito de guerra Só que pensa em guerra Guerra é guerra E briga Entendeu É pessoal Não sei É a maioria Melhor ser um pomba Se um pomba Está vivo em paz Né pombo Você está em paz Ou você vai guerrear Hoje Aqui no Brasil Nesse planeta Terra Você vai jogar bomba Lá na Rússia Pomba Fala aí pra nós pomba Fala pomba Ou você vai guerrear hoje Você vai guerrear aonde Então continuando o vídeo Aqui na caminhada Que é São Bernardo do Campo Então já é uma hora Já fechou os comércios Porque sábado Sábado os comércios Fecham uma hora Certo? Uma hora Então E é o seguinte Eu estava falando Eu estava falando Na caminhada aqui Falando sobre mercado livre E tal Vendendo na internet Então é o seguinte Eu trabalhei ali Eu trabalhei duas horas Duas horas trabalhando Duas horas Ó Duas horas Olha aqui ó Duas horas ó Mas não cresce o olho não Tá? Ó Duas horas ó Vinte Quarenta Sessenta Oitenta Cem Cento e cinquenta Cento e cinquenta Mais Cinco boneco de vinte Aqui ó Um Dois Três Quatro E cinco Cinco vendas de boné Cinco vendas de boné Opa Tá voando dinheiro aqui Tá sobrando Não tá sobrando nada Não tá sobrando nada Tá faltando Mas eu tô Graças a Deus Já arrumei Duzentos e cinquenta reais Em duas horas Tá ligado Então meu amigo Eu coloco o pix aí Na descrição Pedindo colaboração As pessoas pensam Que eu estou morrendo de fome Então eu precisando De morrendo de fome Mas eu coloco Por quê? Porque eu gravo vídeo de caminhada Andando na rua Então quem gosta de caminhada De vídeo de caminhada E quiser colaborar Pode colaborar Certo? Mas eu não passo fome não Graças a Deus Eu arrumo um dinheiro E pago minhas contas E pago Entendeu? Pago minhas contas Internet Luz Água Aluguel de casa Certo? Ó Duzentos e cinquenta reais E não paguei Não paguei treze por cento De comissão Pra mercado livre E treze por cento Nem os cinco reais Além dos treze por cento Entendeu? De cada venda Pagar treze por treze por cento Mais cinco reais Só pra colocar o boné lá É ruim É ó Duzentos e cinquenta reais Eu pago sete reais E vendo por vinte Pago sete e vendo por vinte Ganho treze reais Em cada boné Treze reais livre Treze reais livre Não pago nada de treze por cento Nem de cinco reais Pra mercado livre Não, maluco Tá ligado? É assim mesmo Entendeu? Duas horas de trabalho Aqui, ó Duas horas de trabalho Aqui, ó Entendeu? Andando na rua Na caminhada É isso mesmo Entendeu? Não tô nem aí com vocês Também o mercado livre Que não tá gostando não Mas é isso mesmo Não tá gostando? Pessoal do mercado livre Mas não tô nem aí com vocês não Tá ligado? Tô chateado Só porque eu coloquei Um boné da Mercedes lá Da Mercedes-Benz Vocês bloquearam Minha conta lá Entendeu? Um boné da Mercedes-Benz Tipo esse aqui, ó De primeira linha Da Scania Entendeu? Da Scania E esses bonés de primeira linha Eu vou vender tudo por vinte conto Aqui na rua agora Entendeu? Tudo por vinte conto O boné que eu paguei De quinze, dezesseis reais De dezesseis reais Eu vou vender tudo por vinte Misturando aqui No meio aqui, ó Misturar junto com os de sete Vender tudo por vinte Tudo por vinte Tudo por vinte As primeiras linhas também De quinze, dezesseis Vender tudo por vinte Entendeu? Eu vendo por De dezesseis Eu ganho quatro ainda Ganho quatro conto ainda Na primeira linha Aqui, ó Ganho quatro conto Mas eu ganho livre Livre quatro conto na hora E ganho na quantidade Vender dez bonés desse aqui Eu já ganho quatro Quarenta reais Entendeu? É isso mesmo Vender tudo a vinte conto Na rua Aqui, andando na rua Quero nem saber De mercado livre Não, de internet não Tá ligado? É isso mesmo É o mochilando nas costas Aí caminhado E andando o dia inteiro E hoje eu vou até a noite Vou andar até seis horas Ainda vou subir Essa avenidão todinha aqui Até a área verde Lá em cima Tem a área verde Depois da área verde Eu vou virar à direita E descer E descer E voltar lá pra Diadema de novo Entendeu? É, assim mesmo Caminhada, andando No suor Na suadeira Andando, trabalhando Entendeu? É assim mesmo Que eu arrumo dinheiro Entendeu? Mercado livre Tá milionário Mercado livre Tá com um avião agora, é? Entregando com o avião Entregando com o caminhão Trocado Caminhão de dez eixos É? Licença, maluco Tá tirando? É isso mesmo É isso mesmo Tá ligado? Deixa eu ir trabalhar Que eu ganho mais Deixa eu ir correr atrás Andar E daqui a pouco Eu vou gravar mais uma parte De um vídeo lá na frente Já deu quase uma hora de vídeo Aqui Hoje eu vou gravar uma hora e meia Mais ou menos Uma hora e meia de vídeo Grava mais meia hora Lá pra cima Perna a área verde Depois descendo E descendo Voltando pra Diradeva Certo? Então é isso E quem não tá gostando Não gostou Pode dar desláquio Não tô nem aí com vocês Mais não Entendeu? Eu percebi aí Que tem uns mano aí Que não tá gostando E eu não tô nem aí com vocês Se não tá gostando Se não tá gostando de mim Não tô nem aí com vocês não Tá ligado? Eu tinha 258 inscritos Aí ontem 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 teve um que saiu fora Ficou 257 Aí hoje de manhã Hoje de manhã Saiu mais um Ficou 256 Aí saiu dois inscritos No meu canal Pode sair Se você não tá gostando Pode sair do meu canal Sai fora Desanda Sai fora Sai fora do meu canal Não tô nem aí com vocês Entendeu? Isso mesmo Entendeu? É isso mesmo Não tô nem aí com você não Maluco E fui Continuando o vídeo Aqui na caminhada Na caminhada Em São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Então como eu tava falando Sábado Depois de uma hora Fecha tudo Quase tudo Fica só os botecos Bários Relanchonetes Padaria E Hoje o gasolina aberto E o posto de gasolina Tá cheio de carro Abastecendo A gasolina aumentou Mas o pessoal Tem que abastecer Tem que abastecer Então sempre tem gente No posto Posto de gasolina Certo Então eu tava falando aí Me desabafando Desabafando aí Falando aí Porque é o seguinte Sobre internet Mercado livre E tal Porque é o seguinte Assim mesmo Cara Às vezes dá raiva Quando a gente coloca Vídeo na internet E vê os haters aí Enchem o saco Fica falando Só porque o boné É réplica Primeira linha Ou segunda linha Ou não sei o que Entendeu Sendo que no Brasil Tem milhares de lojas Vendendo aí Se não pudesse vender Não tinha Milhares E milhares Não Milhões Só que em São Paulo Tem milhares Se for contar No Brasil inteiro No Brasil inteiro Tem milhões Milhões De lojas Lojinhas De tudo que é Lugar que vende boné Morando em primeira E segunda linha Entendeu Milhões No Brasil todo Todas as cidades E todos os estados Todas as cidades Do estado de São Paulo E todos os estados Todas as cidades Do estado do Rio de Janeiro Todas as cidades Do estado da Bahia Todas as cidades De todos os estados E todas as cidades De todos os estados Do Brasil Entendeu Tem milhões de lojas Cara Lojinhas Que hoje em dia Vende até em postos De gasolina Até em Ontem mesmo Ontem, ontem mesmo Passei no posto No posto de gasolina Lá na Lá no Eldorado O posto de gasolina Vendendo boné Dentro do posto de gasolina Vendendo boné Primeira linha Réplica Do, do, do Na Na Naquele Como é que chama Aquele lugar lá Que vende bala Doce, cigarro Ou cigarro, bebida Lá dentro Entendeu Conveniência Conveniência Vendendo boné Primeira linha Entendeu Boné de primeira linha Ele tava vendendo lá Quarenta Até ele falou lá Trinta e cinco reais Entendeu É Banca de jornal Agora Banca de jornal Não vende mais jornal Vende é boné Boné Banca de jornal Lojinha Tudo que é lojinha Tudo que é buraco Tudo que é esquina Tem lojinha vendendo É Também na Na Não é só Banca de jornal Também não Maluco É também na Nos barbeiros Salão de beleza Barbeiro Ali no centro No centro Da De diadema Tem um salão De barbeiro Lá Que é Do lado direito Lado dos fundos Lado esquerdo Carregado Lotado Assim de Boné Tem mais ou menos Uns Uns Cem mil boné Cem mil bonés O cara O cara Ao invés de Cortar cabelo Ele vende é boné Entendeu Por que ele não coloca Logo uma loja Loja de boné Entendeu O cara tem Mais ou menos Uns cem mil bonés Naquela loja Daquele barbeiro Lá Ali do lado Do lado Daquelas escolas De informática Que tem Na avenida Eduardo Ramos Esquivel Antes do Terminal Do Diadema Ali O cara O barbeiro O cara Salão de barbeiro O cara Coloca mais de Cem mil boné Para vender lá dentro Entendeu Aí fora isso Barbeiro Banco de jornal Até posto de gasolina Tudo que é lugar Tudo que é lojinha Tudo que é lugar Vende Aí chega A gente vai colocar Na internet Esse pessoal Fica cheio de frescura Aí não pode Mercado Livre Coloca lá Eles bloqueiam A conta Cancela o anúncio Tudo e bloqueia Dá uma raiva Esse Mercado Livre Cheio de querer Licença maluco Por isso que eu falei E recramei Nesse dia Estou reclamando E falando sobre isso É real mesmo Esse Mercado Livre É uma porcaria Entendeu É uma porcaria Esse Mercado Livre Cheio de querer E tem um pessoal Cheio de querer Também Nesse Mercado Livre De playboy milionário Playboy milionário Que diz Que só usa o original Tem uns pés rapados Que não tem dinheiro Nem pra almoçar Nem pra comer E ficar aí falando Que só usa o original Boné de 300 reais Dá licença maluco Tá tirando É isso mesmo Entendeu Não gostou Eu já falei Não gostou Pra dar deslike Nesse vídeo Hoje eu falei Pra irritar Pra falar mesmo Reclamar mesmo Não estou nem aí Com vocês Entendeu É isso mesmo Entendeu É isso mesmo Mercado Livre aí Dá licença maluco Vem querer cobrar 13% De cada venda Ainda mais 5 reais De cada venda Tá tirando maluco Entendeu Isso mesmo Então eu vou parar Esse vídeo aqui Novamente Até daqui a pouco Fui E se quiser dar deslike Não precisa se inscrever Também no meu canal Não Nem comentar Nem dar like Não Pode dar deslike Não estou nem com você Também não Seus haters aí Daqui na internet Entendeu Você na internet Também cheio de briguinha Cheio de discutos De coisinha aí Também nessa internet Entendeu Nesse youtube aí Tem muitos Aí que quer Que se fala aí Que quer A maioria A maioria quer ser Mais inteligente Que a maioria É sempre eles Que tá certo Todo mundo que tá certo Nessa internet aí Cheio de professor Cheio de professor aí Me metido a professor aí Me dá licença maluco Entendeu Essa internet também Cheio de guerrinha Nessa internet Cheio de guerrinha Cheio de hater aí também Entendeu Isso mesmo Entendeu Eu não ganho nenhum centavo Também nesse youtube Estou nem aí com vocês Entendeu Estou nem aí com vocês também Pode dar deslike nesse vídeo Eu não tô nem aí Entendeu É isso mesmo Fui Então continuando a caminhada aqui Do São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Então aqui é o bairro Planalto E é o seguinte Bairro Planalto Bairro Planalto Lá na frente Lá em cima Tem um viaduto ali Amarelo Tá vendo Dá pra ver Daqui Daqui não dá pra ver Tá muito longe Tá muito longe Aquele viaduto amarelo lá Depois daquele viaduto Do lado esquerdo Tem a Scania E anda 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 muito Quase meia hora Sem nada Sem nenhum comércio Então O que eu vou fazer Em vez de subir Aquela ali E sair lá em cima Na área verde Eu vou cortar caminho Por aqui Ó Bairro Planalto Vou cortar caminho Por aqui Eu vou pegar outra avenida Que tem lá Do lado de lá Esqueci o nome dela Avenida que tem do lado de lá Que indo direto nela Direto e reto Vou sair lá na Piraporinha De novo Largo de Piraporinha Em Diadema Cidade de Diadema Certo Então Eu vou subir aqui No Bairro Planalto Vou atravessar E gravar mais umas meia hora De vídeo De caminhada Andando a pé Com as mochilas Na bolsa Porque nessa área Só tem casa Só residência Só casa Somente casas Certo Então Deixa eu pegar um andar Pela sombra Aqui que tá calor demais Baluco Quase 40 graus hoje 40 graus Andar do lado direito Aqui que tem Mais sombras Das árvores Uma árvore Sombra da árvore Que tá quase 40 graus Fazendo quase 40 graus Sem CNH É crime Dirigir Sem CNH Beleza Dirigir Sem CNH É crime Tem que ter A carteira de motorista Pra dirigir Deixa eu ver se tem alguma fruta Aqui pra mim Comer de graça Aqui No parque Na praça Manga Cadê a manga Não tem nenhuma manga aqui Madura Não Cadê as amora Cadê as fruta Cadê as goiaba Não tem nenhuma goiaba Aqui maluco Nem pitanga Nem acerola Pitanga e acerola Deixa eu ver se tem pitanga Aqui Tem não Tem não Ou tem acerola Ou tem pitanga Tem nada Então aqui é o bairro Planalto Aí eu vou atravessar Subir direto e reto aqui Umas quatro Cinco quadros Umas cinco Não Acho que umas seis quadras Mais ou menos Seis ruas Tem a avenida Que vai pra Piraporinha Bairro de Piraporinha De Diadema Certo Aqui é o bairro Planalto De São Bernardo do Campo Canseira Eu vou falar inglês agora I speak English I speak English now Well this place Name of this village Here in São Bernardo do Campo City Name of this village is Planalto Planalto village Planalto village Here in São Bernardo do Campo City And I'm walking And I'm walking Have more about five, six Or more than six corners Six streets Have one avenue, avenue And I take that avenue And the right side And I'll be back to Diadema City I'll be back I'll be back to São Bernardo do Campo Oh sorry So to Diadema City São Bernardo do Campo City Is here Here And I'm walking And I'm walking To Diadema City And today is too hot Too much hot Too hot It's about Forty Forty degrees Celsius Forty degrees Celsius That house is sell Do you want to buy? Do you want to have money? Do you have money to buy? Buy Vende Vende em portuguese language Língua, language Vende 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 In english Sell 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 Vende Vende Do you want to buy Do you want to buy that house? Do you have money? Vende em portuguese, 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 vende em portuguese. vende em portuguese, vende em portuguese, vende em portuguese, vende em portuguese. vende em portuguese, 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 vende em portuguese. vende em portuguese, vende em portuguese, vende em portuguese. vende em portuguese. vende em portuguese. vende em portuguese, vende em portuguese é uma casa maravilhosa segurança eu falo em brasileiro português segurança aqui os bando andam de moto pra cima e pra baixo a segurança circulando empresas de seguranças andam de moto pra cima e pra baixo pra proteger as casas os moradores do bairro Planalto é bem seguro aqui é bem seguro porque tem segurança no bairro Planalto bairro Planalto da cidade de São Bernardo do Campo abc paulista estado de São Paulo Brasil então nessa caminhada daqui até lá na avenida Itaí e até o final desse vídeo aqui ó não vou falar mais nada sobre internet chega já me irritei lá de ficar falando esse negócio de internet tô nem aí com internet tô nem aí com internet principalmente o mercado livre inclusive ali ó bem ali baixo logo depois da vida que eu mostrei pra vocês que eu vendi que cinco vendas de no cartão de 20 reais fora de dinheiro cem reais cem reais no cartão e cento e cinquenta no dinheiro vendi logo além depois fiz mais logo duas vendas de uma vez o cara comprou logo dois boné de uma vez dois boné de uma vez foi logo dois de uma vez quarenta reais pra você ver que não é mentira que aqui ó não tem conversa fiada não aqui ó quarenta reais maluco tá vendo aqui ó quarenta reais vendi mais dois boné ali de uma vez dois boné entendeu dois boné de uma vez na tacada só entendeu e não teve comissão nenhuma de treze por cento pro mercado livre treze por cento mais cinco reais não maluco nem embalagem também não não sei que eu gastar com embalagem não nem pegar fila em fila em correio pra postar não porque eu lembro quando eu postava nos correios ficava meia hora uma hora às vezes até quase uma hora naquela fila lá pra pra colocar no correio os mercados aos postagens pior ainda quando o pessoal colocava o endereço errado aí tinha retornado fora quando colocava o endereço errado tinha que entrar em contato com o pessoal pedir o endereço certo ele colocar o dinheiro certo às vezes a pessoa coloca o endereço não coloca o número certo aí retorna fora isso ainda tem os pilantra ainda que comprava inventava qualquer historinha qualquer coisinha para devolver e devolvia aí você tinha que devolver você tinha não o mercado livre já pegava e devolvia direto o mercado livre pega o seu dinheiro e devolve pro comprador ele não tá nem aí essa semana mesmo essa semana mesmo passada teve um pilantra aí que entrou no mercado e foi o único único comentário que teve no único produto que eu uso vários produtos que eu coloquei lá dos boné coloquei boné carregador de celular coloquei aí o coloquei um fone de ouvido sem fio daquele i12 é lógico que não é original pelo valor coloquei foi que isso foi 30 reais foi até não 40 reais coloquei 40 porque eu porque eu coloquei 40 reais eu paguei 30 baluco aí pagando a comissão de três por cento de três por cento mais cinco reais do mercado livre eu não ia ter lucro nenhum é só desempatar o dinheiro de 30 reais certo aí eu coloquei lá e teve o único único única pergunta que teve nesse mercado livre de quase um mês que tá lá que eu coloquei esse anúncio lá veio um pilantra ele comentou ele comentou fez um comentário na no 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 vídeo aí eu até deletei o vídeo e deletei o anúncio do desse fone de ouvido sem fio porque ele me deixou irritado cara me irritou me deixou nervoso com raiva cara tremite raiva que me irritou ele pegou entrou na no meu no no vídeo do 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 vídeo que eu gravei mostrando o fone aí aqui no meu canal youtube ele pegou e fez um comentário só com o kkkkk sabe a letra kkk de gargalhada deu fez esse comentário de kkk de uma gargalhada depois logo em seguida ele entrou no mercado livre fez uma pergunta a pergunta ele fez o seguinte se eu tinha se eu enviava enviava né logo logo aí falei sim eu tenho o fone tá aí tá comigo aí eu vou envio logo se comprar eu já envio aí ele pegou e ele perguntou também se tava lacrado né fechado filha lógica lacrado é novo eu coloquei lá que é novo tá na caixinha fechado lacrado lacrado lógico né aí vem com essa perguntinha estranha aí logo depois ele veio com outra pergunta ele fez outra pergunta ele fez mandou outro comentário no 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 vídeo no vídeo do do fone falando o seguinte me escula achando falando um monte de merda um monte de besteira falando que que ia comprar ia devolver que queria comprar e já ia devolver que queria o dinheiro de volta já tô indo comprar já vou comprar e já vou querer o dinheiro de volta já vou pedir já vou devolver aí ó que filho da mãe aí depois ele pegou e lá no mercado ele fez a mesma coisa falou que ia comprar e já devolver que queria o dinheiro de volta é muito do pilantra entendeu aí para eu fiquei com uma raiva cara eu peguei dele dele ter o anúncio lado do do fone de ouvido sem fio que eu comprei aí no atacado por 30 reais cara nem vendi nenhum comprei três lá no 25 de março comprei três a 30 reais cada um e até hoje não vende nenhum nem na rua nem nenhum lugar tô com os três ainda aí o filho de uma mãe me deixou nervoso cara eu fiquei tremendo de raiva de nervoso que ele me irritou ele pegou e falei aí eu peguei falei ai quer saber uma coisa então vou deletar esse vídeo aqui de raiva eu peguei e deletei cara eu apaguei o vídeo do fone de ouvido sem fio e ainda apaguei também o anúncio lá do mercado livre desse microfone sem fio aí da que você usa pelo com o bluetooth né com conexão bluetooth o da ui e 12 é o i e 12 é um fone de ouvido feito é made in china né é feito na china né ele não é original ele é ele parece com ele tem um formato e parecido é branquinho igualzinho igualzinho do do iphone só que não é lógico no iphone é porque por esse valor o iphone é original custa mil reais sei lá entendeu aí ele pegou e falou aí eu fiquei com uma raiva cara eu ia responder para ele falar um monte lá eu falei só não vou responder falar um monte para não ter problema nem aqui no youtube nem no mercado livre eu fiquei com raiva cara eu peguei e deletei apaguei o vídeo apaguei o vídeo lá do fone de ouvido sem fio e apaguei também o anúncio lá do mercado livre entendeu tem muita gente ruim nessa internet cara nesse mundo é muito desgraçado aqui nesse mundo entendeu sabe nessa internet entendeu tem muito rei entendeu por isso que tem hora que dá raiva cara eu fui gravar vídeo vídeo aí de caminhada aí falando bem aí das vilas andando falando mostrando na rua as ruas falando nome de rua nome de vinil e tal de boa assim tal de boa uma boa nunca foi nem falo palavrão nem nada de boa entendeu legal os vídeos legal e da hora aí vem uns rei trai ainda vem falar besteira aí nos meus vídeos aí e encher o saco entendeu e ainda vem os redes lá que nos meus vídeos aí eu aí eu peguei teve agora até os vídeos que eu deletei cara deletei de raiva entendeu tem muitos rei ter aqui nessa internet também muita intriga muita briguinha muito inimigo muito rei ter concorrente pilantra também entendeu tem muito pilantra também entendeu isso mesmo hoje eu tô gravando esse vídeo só para mim desabafar mesmo falar mesmo que é que é verdade a verdade é real entendeu entendeu e essa guerra aí que tá tendo na na rússia também muita gente nem sabe da história do que tá acontecendo direito fica todo mundo aí falando que se acha falando que ela sabe de tudo não sabe muita gente não sabe de nada entendeu aí eles bloquearam por exemplo eles bloquearam tudo bloquearam todas as comunicação toda internet bloquearam tudo 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 não deram não deixando eles falar nem a nem b o pessoal dos russos mas vai saber se não tem muita coisa errada lá na Ucrânia cara que os caras por isso que eles invadiram porque de repente se eles se não tivesse muita coisa errada eles não tinha invadido não maluco entendeu então com certeza tem muita coisa errada lá aí o aí o pessoal tem uma maioria está esculachando e acabando com a rússia entendeu e acabando com tudo lá fazendo eles virar virar mendigo todo mundo lado da rússia virar mendigo vai virar vai vai todo mundo morrer de fome ficar sem emprego sem nada porque eles não sabem que tá acontecendo eles não sabem que aconteceram aí eu vi falar que lá no sul lá no sul tem uma uma área lá que eu e os ucrânia tava bombardeando e matando milhares lá aquela área da dombas chamada dombas e outra coisa os americanos também tava querendo montar base militar com a otan lá entendeu então é lógico que que o que o até os o presidente lá da rússia falou que realmente que vai vai e se ele fosse lá montar base lá na na fronteira do canadá ou na fronteira do méxico você acha que o que os Estados Unidos ia gostar acho que lógico que não mas os Estados Unidos ia e aí era invadir o méxico ia ter uma guerra lá no méxico se o seu arroz fosse querer montar base lá entendeu assim como quando quando os rússia foi montar lá base e míssil lá na cuba entendeu que até hoje a cuba é travada lá fechada por causa disso entendeu então meu maluco aí a ucrânia a ucrânia é um país que fala muita gente fala a mesma língua dos russos lá é um país irmão lá da rússia entendeu aí ele usa o que não tava se se intrometendo se não tem não sabe nas pernas lá para americano e otan entendeu e ainda perturbando o pessoal descendente de rússia os russos que moravam no sul aí por isso que os russos o o presidente puti lá invadiu entendeu e ainda está invadindo e vai tomar tudo lá e tá tomando hoje o mesmo entre hoje e a segunda-feira eu já acho que já já ele já entra já na na capital já já estão já na beira da da beira da capital as dois quilômetros cinco quilômetros e vão começar a invadir ele só só ele só não invadiram eu tenho certeza que os russos não invadiram totalmente a ucrânia sabe porquê porque eles respeitam o povo respeito os civis eles estão esperando a maioria dos civis civis sair da cidade para eles lutar que eles vão lutar com o pessoal que luta mesmo pessoal soldado aí que aí que ele vai saber mesmo que vai abrir que vai ter uma guerra que vai ter aí sim que vai ver guerra mesmo quando tiver mesmo a luta de 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 cara a cara mano a mano no corpo a corpo você vai ver como é que vai ser vai ser pior que a síria até pior que a síria pior que aquela guerra que teve na síria lá que acabou arrasou a cidade toda a cidade toda a cidade toda lá da síria entendeu então maluco é o eles estão eu tenho certeza que os russos estão na aquela aquela comboio todo parado lá o pessoal ficaram falando que eles estavam com problema na logística quebrando tudo do tanque velho caindo os pedaços que tava quebrando tudo quebrando furando pneu não sei o quebrado tudo estava tudo quebrado tudo estourado e que eles não não ia mas tudo papo furado cara tudo fake news sabe por que que eles estavam parados eu tenho certeza que era isso eles estavam eles estavam tava não é tava porque agora eles espalharam deram uma espalhada eles estavam parados porque eles estavam esperando a maioria dos civis sair da cidade porque eles sabem eles sabem que ele sabe que todos todos os soldados sabem que se tiver milhares e milhares não milhões de civis dentro da cidade vai morrer morrer um monte entendeu de pessoas inocentes civis inocentes entendeu então eles estavam eles estavam parados lá esperando o pessoal sair agora que já saiu quase três milhões de três milhões já saíram e a a maioria foi do que tava na capital também de que ele foram lá para outras cidades que que mais distante próximo da polônia agora você vai ver como vai acontecer se você não vai começar a invadir lá a capital e inclusive já espalharam já começaram a circular e andar com aquela casa de comboio lá de mais de 60 quilômetros entendeu então maluco eu acho que eu acho não eu vejo é que muita gente fica a favor da ucrânia aí sem saber o que o que que o crânio quem quem é o crânio que fizeram que eles não fizeram se eles estão certos não estão certo entendeu aí fica uma discussão aí uma discussão aí todo mundo contra os russos eu não vou falar que também que eu sou a favor dos russos ter invadido ter e ter bombardeado muitas coisas lá só que é o seguinte cara porque que eles fizeram isso eles falaram tem uma umas áreas lá que que é umas áreas que é militar que os caras tão tão montando base montando grupos de militar no reunido naquele local aí eles ficam sabendo e bombardeia entendeu normalmente eles bombardeiam mas é área militar os soldados não sou maluco de ficar bombardeando área de civil não você acha que ele vai chegar numa cidade grande assim tipo que na onde eu andei ontem na rua 25 de mar chegar na rua 25 de mar vai jogar uma bomba na rua 25 de março num monte de civil lá de pessoas inocentes andando milhares de pessoas andando na rua eles vão jogar naquele meio daquela daquela turma do pessoal do civil inocente eu acho que não cara ele não joga entendeu só vai jogando na área militar ele vai chegar tomar um aeroporto tomar uma usina que ele agora fizer tomar usina ele vai tomar um aeroporto invadir um aeroporto e bombardear as áreas militares onde fica lá o todas as armas dos caras lá guardado entendeu os paiol deles lá guardado as armas com os paiol lá guardado eles vão e bombardeia aqueles local entendeu é isso cara ele já explicou já os caras russos explicaram só que o brasileiro o brasileiro não sabe nem entende também porque a mídia aqui no Brasil só fica a favor dos Estados Unidos só fica falando a favor dos Estados Unidos inclusive a TV aí ó a TV os canais de TV que que tá acontecendo os canais de TV aqui no Brasil eu reparei não estou vendo isso todos os dias sabe o que eles estão fazendo é o dia inteiro mostrando mulher chorando e com criança no colo mulher chorando com criança no colo para o pessoal ficar com dó mas por que que eles não mostra o pessoal o soldado lá matando russo por que que eles não mostra mostra o soldado matando os russos por que que eles mostram mostra o soldado lá matando um monte de russo, eles não mostram porque eles não mostraram o soldado matando um monte de russo lá no sul antes de começar a guerra lá em Dobásco, eles não mostram, eles ficam mostrando agora esse pessoal que tá saindo lá da Ucrânia que a maioria é mulher e criança aí eles ficam mostrando na televisão pra todo mundo ficar com dó, entendeu? aí fica o dia inteiro, o dia inteiro eu vi vários, vários canais de televisão só falando mostrando isso, mostrando inclusive nem é mulher, eles ficam mais mostrando mas é as crianças, mostrando criança, criança, criança um monte de criança mostrando criança mostrando a criança pra todo mundo ficar com dó não tem isso não, na guerra não tem isso não, sabe o que os americanos já fizeram vocês viram o que fizeram no Vietnã? Jogaram na palma, aquelas bombas acendiárias, queimando criança entendeu? As crianças correndo queimando com fogo entendeu? e fora em Vietnã, vários países aí que o americano invadiu mataram milhares e milhares e milhares vê se eles, alguém fez alguma sanção contra eles ninguém fez, maluco entendeu? os americanos invadiu já um milhão de milhão, um milhão não centenas de países aí vê se alguém fez alguma coisa com os americanos entendeu? os americanos querem ser dono do mundo, maluco querem ficar dono de xerife xerife e dono do mundo entendeu? eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza que inclusive que os americanos estão fazendo isso tudo, porque eles querem vender as armas deles querem é vender por quê? porque se os americanos não quisessem guerra eles não ficavam atiçando eles ficam atiçando todo dia atiçando atiçando, atiçando e enviando arma, arma pra Ucrânia enviando arma pra tudo que é país lá entendeu? montando base e tudo por quê? porque eles querem vender arma, maluco eles querem ganhar de muito milhões e milhões com arma vendendo arma, entendeu? é, eles querem ganhar dinheiro com arma vendendo arma é, é isso que ele é isso que tá acontecendo aí, ó se os Estados Unidos quisessem a paz se não quisessem guerra eles, eles, eles em vez de enviar arma eles, eles 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 entravam em contato com o Putin lá faziam uma é conversava com ele junto com o presidente lá da Ucrânia conversava todo jeito certinho falava, ó não, tudo bem essa essa área que é sul desde 2014 2014 continua aí a gente não vai entrar na OTAN pode ficar tranquilo que a gente não vai colocar a base militar aqui na na fronteira aqui próximo da de Moscou da capital da Rússia não, pode ficar tranquilo e tá tudo bem vamos aceitar aqui tá tudo bem, pronto aí eu fico em paz mas não mas eles eles ficam atiçando e criticando e e só querendo mais e mais guerra eles querem é, ó eu tenho certeza cara eu tenho certeza que tenho certeza que foi essa guerra começou por causa dos Estados Unidos da OTAN a mais certeza absoluta que foi por eles não foi só por causa dos ucranianos que ficaram bombadiando e matando o pessoal lá do sul não aquela da área dombás não foi mais por causa disso também da OTAN que o quem manda mais na OTAN são os americanos a maior parte a maior parte militar a maior parte do do das das armas e etc que tem nessa OTAN são dos americanos bem dizer pode dizer que pode dizer não bem dizer essa OTAN já é é uma é uma é uma empresa americana entendeu é por isso que os russos não queria cara por quê não queria e não quer por quê por quê que vai montar base na 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 fronteira ali na beira da 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 capital do do país deles é uma coisa que você vim montar é uma coisa que fosse se fosse os russos fossem montar base na na fronteira do Texas ali no México ali na fronteira do Texas montar uma base uma base russa ali com vários mísseis apontado para Texas para Nova York para Washington entendeu é é e aí os americanos iam gostar eu acho que não eu acho que não ia querer não ia aceitar entendeu é isso aí maluco entendeu o pessoal brasileiro não entende isso brasileiro não procura assistir ouvir procurar saber das histórias aí acha que aí por que que na internet fica aí na internet e na televisão fica cheio de fake news e falando mostrando um monte de criancinha lá fugindo lá da cidade aí o pessoal fica tudo com dó e falando e achando que os russos são tudo são tudo terrorista e chamaram o presidente da Ucrânia chamou até que os russos eram terroristas cara os russos não são terroristas que conversa fiada maluco conversa fiada esse o presidente da Ucrânia falou que os russos são os russos são terroristas os russos são terroristas que papo furado é esse maluco terrorista maluco terroristas são o pessoal que tá querendo invadir e vai ficar montando base militar na fronteira da Rússia entendeu é isso mesmo então eu vou parar esse vídeo aqui entendeu porque já fiquei falando falando muito aqui negócio de guerra entendeu já falei muito negócio de internet que é assim mesmo que eu já tô já tava chateado queria falar sobre isso porque é o seguinte eu não cheguei a falar mas eu cheguei a comentar em um dos vídeos aí mas o pessoal me bloquearam aí só nos meus comentários bloquearam e me e nem respondeu e alguns que respondeu respondeu me zoando entendeu por quê porque a maioria 90% 90% está a favor da Ucrânia sem saber nada sem nem entender de nada dessa guerra aí a guerra que tá tá tendo lá lá mais de 10 mil quilômetros daqui que o pessoal nem sabe falar ucraniano nem russo nem sabe da história fica aí falando aí achando que quem tá certo são os ucranianos e os americanos tem muito lambibota aqui no Brasil de americano entendeu aqui ó aqui no Brasil mesmo tem muita muita coisa ruim acontecendo aí muita coisa ruim que já aconteceu que tá acontecendo que pode acontecer é tudo culpa de americano sabia disso essa inflação toda aí ó por exemplo essa gasolina que aumentou aí tudo é porque dos americanos ou a OTAN que foram lá tentar montar base lá na Ucrânia teve essa guerra entendeu por isso que aumentou tudo e vai ter mais problema aí vai ter mais problema aí por quê por causa da culpa desses americanos dessa OTAN aí querendo dar uma de xerife dona do mundo entendeu então é isso maluco então é isso eu eu acho eu acho cara eu tenho quase certeza que que a Rússia eu não vou falar assim confirmar com certeza que absoluta entendeu não vou ficar falando absolutamente com certeza 100% que os russos estão certos porque eu tenho certeza que vai ter muitos haters aqui vai ficar me criticando e comentando aqui nesse nesse vídeo entendeu então eu vou falar para vocês não é 100% mas eles estão certos em uma boa parte eles estão certos eles estão certos de ter invadido a Ucrânia certo então é o certo mesmo eu tenho certeza que tem muitos brasileiros inteligentes aí que concordam comigo entendeu que o certo era invadir mesmo entendeu era invadir mesmo já que não tem na conversa no diálogo entendeu na democracia na democracia no diálogo na conversa na conversa sim olho no olho não teve o certo não teve não teve acordo então é na força tem que ser na força mesmo entendeu por isso que os russos entraram e invadiram tem que ser na força entendeu e aí essas mulheres aí essas crianças que estão saindo as mulheres as mulheres as crianças estão saindo porque porque os homens vão ficar lutando lá tem muitos homens e muitos soldados lá que já era soldado e já lutava e luta entendeu então as mulheres e as crianças tem que sair mesmo entendeu as mulheres e as crianças não vai lutar então tem que sair mesmo Agora as televisão Fica mostrando só isso, cara O dia inteiro, só o direto, todo dia Eu vejo lá o direto Todo canal já vi, é só mostrando Criança, criança, criança chorando Criança chorando, entendeu? Pra todo mundo, o mundo inteiro ficar com dó Entendeu? É isso, maluco Entendeu? Guerra não tem isso não, maluco Vê lá no Vietnã Se teve isso, na época nem tinha internet Não tinha televisão, internet Essas coisas que ficavam mostrando não, maluco Vê o que fizeram lá no Vietnã Vê o que os americanos fizeram lá no Vietnã Fora os outros países, e o Iraque? E o Iraque inventaram que tinha armas Químicas lá, entendeu? Invadiram, destruíram e mataram Milhares lá, e hoje em dia Tem um lambibotas de americano Lá, na política lá Que eles colocaram, os americanos foram e colocaram O pessoal deles lá Pra cuidar do Iraque, entendeu? Onde os americanos invadem Depois eles invadem e colocam o pessoal deles Entendeu? Pra controlar Pra controlar e controlar tudo pra eles E pra eles sempre estar ganhando Ganhando, entendeu? É isso mesmo, maluco Então os russos tem que fazer isso mesmo Tirar esses elenques aí Esse presidente aí e colocar outro Colocar um que fica a favor da Rússia E não deixa colocar base militar Na esquina, na beira da capital da Rússia Entendeu? É isso mesmo Entendeu? E quando tiram, saem todos os civis Quase que todos os civis Lá da Ucrânia Você vai ver como vai ser essa guerra Aí que vai ser guerra mesmo Não vai ser a operação mais especial Igual o Putin falou Aí vai ser guerra mesmo de verdade Guerra de homem contra homem Mano a mano Olho no olho Frente a frente, entendeu? Vai ser assim mesmo Você vai ver daqui a pouco Daqui a poucos dias vai começar Você vai ver Entendeu? É assim mesmo E você quer estudar mecânica? É um curso mecânica de automóveis aqui Entendeu? É isso mesmo Então eu vou parar esse vídeo aqui Valeu, obrigado Fui E pode dar dislike Já falei, pode dar dislike nesse vídeo Tô nem aí com vocês não, maluco Entendeu? Não tô nem aí com vocês não Tô ligado Que o vídeo lá da Que eu gravei lá dos nós De mais de uma hora Já tem seis dislikes Nove likes e seis dislikes Daqui a pouco Ultrapassa o dislike do que o like Porque você tem muito hater Aqui na internet Entendeu? Só porque eu mostrei a sujeira A porcaria A bosta Olha a bosta ali Olha a bosta Tá vendo a bosta? Olha a bosta ali Porque eu mostrei os bosta lá Cheio de bosta na rua De mijo, de bosta E de nóia lá No meio da Lá na Cracolândia Entendeu? Aí o pessoal não gostou Entendeu? Não tô nem aí com vocês não, maluco Pode dar dislike nesse vídeo Tô nem aí com vocês não Hoje eu gravei isso Pra zoar mesmo Pra curtir E zoar mesmo E desabafar aqui Entendeu? Tô nem aí com vocês não Pode dar dislike também E não precisa se inscrever no meu canal não Tô nem aí com vocês não E não tô nem aí com o YouTube também não Não ganho nem centavo de YouTube De americano Americano Vai dar algum centavo pra mim aí? Vai dar algum dinheiro pra mim aí americano? E aí? Você vai colaborar comigo? Ninguém colabora comigo No meu Pix? Nem no meu Paypal? Nem nada também? Cheio de hate nessa internet? Tô nem aí com vocês Vai se ferrar Vai todo mundo tomar no olho do buraco Então continuando o vídeo aqui Estava vindo de lá Como eu falei Que ia pegar essa avenida E ia sair em Diadema Pirapurinha Então é aqui ó É a avenida Paralela àquela que eu subi Aquela que eu estava lá que eu subi Que fica ao lado do rio E uma outra paralela lá na frente Do lado de lá É a Casa Grande Avenida Casa Grande E ali no final dessa avenida Final dessa avenida Naquela esquina Lá na frente Final Onde tem igreja É Pirapurinha Diadema Bairro de Pirapurinha Daqui de Diadema E aqui já é Diadema 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 E esse lado direito aqui ó Subindo lá direito E lá do lado de lá também Na Avenida Casa Grande Tem bastante empresa Bastante firma Fábrica É uma atrás da outra Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Um monte Fábrica Empresas Firmas Fábrica Empresar E hoje eu pensei que ia chover De manhã estava nublado Bastante nublado E não choveu Não choveu O céu clareou O céu clareou Limpou Olha aí o céu azul aí ó Só tem algumas nuvens brancas Mas é bem provável que a tarde chove Do lado de lá Do lado de lá está nublado Nuvens negras Nuvens pretas Do lado de cá Vai vir chuva de lá Vai vir chuva do sul Do sul e da praia Do litoral Pra cá Pela serra Sempre vem chuva da serra Serração e chuva Agora aqui em cima de Diadema Está branco Está limpo Está azul Está limpo o céu Castelo Bebidas Está limpo Então eu estava falando aí Sobre Sobre internet Sobre vendas na internet Também falei sobre guerra Mas é lógico que meu vídeo Meus vídeos Não tem nada disso Meus vídeos É mais de caminhada Mesmo de rolê Mostrando rua Praça Parque Avenida Entendeu Só que hoje Realmente Hoje eu estava Lembrando aí Que eu tinha que me desabafar Um pouco Tinha que me desabafar Um pouco Pra me desestressar Um pouco Tinha que Falar um pouco Sobre isso Entendeu Então eu falei mesmo É isso mesmo A maior parte do meu vídeo Foi hoje Falando sobre isso E no final No finalzinho Ali antes Aquela parte Antes dessa Que eu estou gravando Aqui agora Falei da guerra Certo Eu já falei Pra vocês Quem não gostou Desse vídeo De hoje Que eu falei Um monte Pode dar Deslike Eu não estou Nem aí Com você Entendeu Não ganho Nenhum centavo Na internet E no youtube Você também Não está me dando Nada Like Comentário Não está me dando Nem um real Nem um centavo Não estou ganhando Nenhum centavo Com isso Só estou gastando Com internet Tempo Energia Conta de luz A sola Do sapato Entendeu Só estou gastando Não estou ganhando Nada com isso Então não estou Nem aí com vocês Se der Deslike Se não comentar Se inscrever Não estou nem aí Também mais não Entendeu Porque se não tivesse Muitos haters Muitos inimigos Muitos pilantras Na internet Nesse quase um ano Que eu estou com esse canal Eu já tinha passado De mil inscritos Entendeu Mas não Só tem 200 e pouco inscritos Porque Porque a maioria É hater mesmo Invejoso Hater Pilantra Entendeu Nessa internet Tem mesmo Eu falo Porque é real Eu falo Porque é real E tem mesmo Tá ligado Que tem Entendeu Agora se você é meu amigo Quer ser meu amigo E você Não é hater De boa A gente vai trocar Uma ideia De boa A gente vai ser amigo De boa Entendeu Mas sim Vamos ser amigo De boa Aqui na rua Aqui na rua Arruma um monte de amigo Converse com todo mundo Faça amizade Com um monte de gente Aqui ó De boa Ouço piada Conto piada Curto Vivo Entendeu Eu ando E faço amizade Conheço milhares de pessoas Muitas centenas de pessoas Todos os dias Todos os dias Tudo que é bairro Tudo que é vila Tudo que é rua Tudo que é avenida Entendeu Tudo que é cidade Eu faço amizade Converso Troco ideia De boa De boa Agora nessa internet Aí maluca Cheio de playboy Cheio de querer Também Entendeu Tem uns playboy Cheio de querer Essa internet E tem uns Pé rapado Aí também Uns ramalê Uns ramelão Aí Uns ramelão Aí que não é Bosta nenhuma Entendeu Não tem Nada Não tem bosta nenhuma Fica cheio De coisinha Aí Dando de Entendeu Dando de playboy Aí na internet Entendeu Isso mesmo Tem muitos Muitos favelados Aí que não tem Não tem nem onde Cair morto Não tem nada Aí fica cheio De coisinha Cheio de frescura Aí nessa internet Aí Entendeu E cheio De metida Professor também Cheio de metida Professor nessa internet Se você fala Um A Você não pode Falar um A Nem B Não Cara Que vem um monte De metida Professor Querer falar Que não é Não é A nem B Que é C e E é D E eles Fala que é C e D E você não pode Falar que é A e B Não Porque não é A e B É C e D Entendeu Cheio de metida Professor Aqui nessa internet Metida Professor Diretor Playboy Licença Malu Entendeu Isso mesmo E eu não Estou Não estou Chapado Não Estou Gravei Esse vídeo Aqui Vem de boa De boa De cara Entendeu Que eu não bebo Eu não bebo Nem uso droga Não bebo Nem uso droga Maluco Não bebo Nem uso droga Nem fumo cigarro Nem fumo nada Nem uso nenhum tipo de droga Nem bebo Nem nada de bebida alcoólica Entendeu Eu falei A real Que é a real mesmo Essa internet Tem muito Hater mesmo Principalmente Nessa Nessa Nesses Nesses Sites de vendas Cheio de De concorrente Concorrência desleal Entendeu Concorrência desleal Tem muitos pilantras Que eles ficam Caçando Caçando Os outros Para Atrapalhar E zoar com os outros Para os outros Não se levantar E só eles Ganhar dinheiro É isso Que tem Nessa internet Nessa Nessa internet De vendas De sites De vendas Entendeu Tem muito Hater Tem muitos Concorrentes Hater Aí Pilantra Entendeu Isso mesmo Por isso Que eu Eu fui até Teimoso De colocar Abrir essa conta De Mercado do Livre Já tive Conta de Mercado do Livre Já passei Há várias vezes Sempre que fui Abrir de novo Fui Colocar lá De teimoso É melhor Eu ter Tirar Aqueles Anúncios Que eu tenho Lá E cancelar Essa conta Esse Mercado do Livre É um lixo Esse Mercado do Livre É um lixo Entendeu Isso mesmo Não gostou Não estou nem aí Com você Se você é do Mercado do Livre Não gostou Estou nem aí Com você Estou nem aí Com você O Mercado do Livre É um lixo É um lixo Entendeu São folgados Três, quatro, cinco Boné aqui Na subida Até chegar em casa Que eu moro ali em cima Aqui perto de Pirapaurinha Em Diadema Então é nós Então Vou parar esse vídeo aqui Então como eu já falei Nesse vídeo de hoje Não vou pedir Para ninguém se inscrever No meu canal Se quiser se inscrever Se inscreva Não estou nem aí Com você Se inscrever Não Se quiser dar like Dá Não estou nem aí Também Não E se quiser dar dislike Pode dar dislike Maluco Não estou nem aí Com você Não Pode dar dislike Não estou nem Com você Não Entendeu Fui Então Continuando o vídeo Aqui Aqui Do lado de esquerdo É o terminal De ônibus Piraporinha Terminal de ônibus Piraporinha Então é o seguinte Eu vou subir até Subir até o finalzinho ali Da subida Que é Na vila onde eu moro Terminando essa subida Só que a bateria Acho que não vai Não vai dar Para mim gravar Até ela no final Da subida Porque já está acabando A carga da bateria Só tem 10% de carga De energia E aí A CIDADE NO BRASIL 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 fake news entendeu eu tenho certeza eu tinha falado aí que tá tendo muita guerra com religião com futebol com os vizinhos e principalmente na política e eu quero ver como é que vai ser aqui no Brasil em outubro na época das eleições Será que vai ter guerra é lógico que vai ter somente na internet lotado de fake news igual teve no ano 2018 nesse ano vai ser pior entendeu é isso que a internet tem muito pequeno nessa internet muito rei e muito pilantra também entendeu e eu não sou não eu me garanto que eu não sou porque eu sou trabalhador corra atrás do meu prejuízo se você assistiu o meu vídeo todo você viu aí o que eu mostrei o dinheiro trabalhando suando ganho meu dinheiro suado mostrei o papelzinho aí da do cartão que eu vendi no cartão com a maquininha entendeu é eu trabalho maluco corre atrás para ganhar meu dinheiro coloco meu pics aí e paypal eu vou teimoso que eu sei que ninguém colabora nunca ninguém colabora comigo colabora nada pessoal quer mais é é ver eu vou passar fome e sair ficar rindo ainda já teve vários que comentou isso já teve vários comentários isso e vários comentários riram na minha cara falou quero ver você passar fome eles querem mais é porque eu passo fome a maioria quer mais é a meu 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 minha destruição tô ligado que tem muito rei tem muito pilantra nessa internet ninguém ajuda ninguém não maluco agora esse pessoal da da ucrânia ele fica dando de santinho aí mostrando um monte de criança aí também da guerra que eu tava falando para ficar com dó e todo mundo ajudando o governo aí manda avião eles estão lotado aí para para ver se ele manda pro pro aqui para os pobres aqui das favelas aí para o norte-nordeste tem um monte de gente passando fome um monte de criança morrendo aí de sede de fome entendeu não manda não ajuda vem ajudar a ucrânia aí que tá em guerra aí cheio de pilantra lá também nessa ucrânia entendeu aí ficava na televisão mostrando criancinha chorando mulher chorando para todo mundo ficar com dó aí fica os países todos colaborando com um ajuda com cem milhão outro ajuda ajuda com 10 bilhão outro ajuda com cem bilhão outro ajuda com 10 mil arma outro ajuda com 15 mil arma outra ajuda com 30 mil arma é um milhão trilhão daqui a pouco tem cem trilhões cem trilhões de de dinheiro lá e você não sabe nem que quem é o pessoal se realmente são todos santos são todos e não tem só santo que maluco não tem só santo naquela ucrânia não maluco entendeu vou dizer que na 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 rússia também não tem isso aqui na rússia só tem santo eu acho que na rua já na rússia também não tem muito santo mas os dois lados cara com certeza tem muito erro aí não só na rússia como na mas principalmente nessa ucrânia aí tem muito muito erro aí por isso que a ucrânia a rússia invadiu e vai continuar invadindo e vai invadir tudo vai tomar a grana inteira para tomar o grano inteira inteira e aos poucos aos poucos estão descendo do norte do leste do sul do sul do sudeste estão fazendo assim ó fazendo uma tesoura assim ó cercando assim a cercando 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 e acabou se tá certo tudo entendeu e daqui a pouco cerca tudo aí pai cerca tudo e fecha tudo e leva tudo entendeu vai tomar o crânia inteira a rússia vai tomar o crânia inteira é a rússia vai tomar o crânia inteira vai invadir impera cem por cento vai ser tudo da rússia ao crânia inteira você da rússia a rússia vai dominar vai tomar todo o crânia inteira cem por cento e eu não tô nem aí se você gostou ou não gostou não tô nem aí pode dar dislike nesse vídeo eu tô nem aí eu já falei não tô nem aí pode dar dislike maluco eu vou vou e você americano que entende a nossa língua portuguesa eu não tô nem com vocês nossos americanos porque a maioria de vocês são pilantra racista pilantra racista tô ligado sim se eu for aí eu tô ligado que eu não vou ser muito bem tratado não porque tem muito racista aí nessa estados unidos aí entendeu é vocês eu tô ligado vocês fazem os mexicanos latinos de escravo aí ó entendeu de escravo os seus entendeu os americanos aí entendeu é isso mesmo tô nem aí com vocês é isso mesmo pode dar dislike você é americano também no vídeo aqui é isso mesmo fui e fui